68589. Reforço sempre aqui a participação do nosso WhatsApp, porque a gente recebe muita demanda de você que está aí do outro lado. E através das nossas redes sociais, nós recebemos um pedido de reportagem. É da dona Patrícia. Ela comprou um carro e não fez a transferência de propriedade do documento do antigo dono. Depois a dona Patrícia, ela revendeu o veículo e agora o primeiro dono está cobrando dela a regularização do automóvel, que ainda está no nome dele. Só que a dona Patrícia, ela não sabe onde é que está o carro, nem a pessoa que é a atual proprietária desse veículo. Já pensou no bolo, que confusão. Douglas Magalhães conta essa história pra gente. Olha, veja só que confusão a Patrícia Maria se envolveu. Ela trocou um carro em um terreno. Esse carro, o documento estava em nome do antigo dono. Só que ela vendeu esse carro e não fez a transferência. O problema está aí, porque a pessoa para quem ela vendeu o carro desapareceu. E o antigo dono está exigindo a transferência. É isso? Isso mesmo. Eu fiz essa troca no carro, o rapaz me garantiu que ia transferir e não transferiu. O rapaz que eu passei o carro já passou pra outra pessoa, que foi embora pro interior, não sei qual é o interior. E a pessoa que passou o carro pra essa outra pessoa não quer me dar o endereço do rapaz, disse que não sabe. Já prestei uma queixa, não acharam o endereço dele e simplesmente todo mundo os atados, não sabia o que fazer. Quer dizer, eu queria que pelo menos... Você sabe onde encontrá-lo? Não sei. Não sabe. O que você fez a transação? Você não sabe dele? Não sei dele. Eu não sei mais nem com quem está o carro. O rapaz que sabe com quem está o carro, simplesmente não quer me dar o endereço. Não quer dizer onde o rapaz está, eu só sei que o carro está no interior e não tem como ir atrás do rapaz. Que carro é, Patrícia? É um Gol Prata, quatro portas, 2000. A placa do carro? HZS 0695. HZS? 0695. 0695, um Gol Bola? Isso. Prata, ano 2000. Quer dizer que você perdeu de vista esse carro? Perdi de vista e o dono mesmo, que está com o documento no nome, está me pressionando porque quer que transfira o carro e eu não tenho o que fazer. Estou sem conseguir dormir, sem saber o que fazer, não sei a quem procurar, procuro um, procuro outro, dizem que não sabe e agora não sei o que fazer. Estou nessa confusão e desesperada, né? Qualquer hora dessas o rapaz vai dar parte de mim, o dono mesmo, para eu dar conta do carro. Que sirva de exemplo para você que faz uma transação com o carro, tem que passar logo para o nome do novo proprietário, porque se ficar nesse caso aí, olha só a enrascada que a Patrícia se meteu. Agora, ela não sabe onde o carro está, não sabe quem é o atual dono do carro e o ex-dono que ela fez a transação está querendo que ela transfira. Ele quer que transfira, ele não quer saber. Ele já disse que vai dar parte de mim porque eu tenho que resolver, vai procurar o jurídico para eu resolver. Como se eu não sei onde é que está o carro? Se o rapaz que sabe não quer dizer e se o rapaz que está com o carro sabe que eu estou procurando ele, não me procura. Patrícia, aproveita aqui e faça uma mensagem, um desabafo para esse homem que você vendeu o carro, para ver se pode lhe ajudar. Bom, o rapaz que estava com o carro, o penúltimo dono, o nome dele é Lion. Lion, eu só preciso de você que você me dê o endereço do rapaz, porque aí eu vou procurar, eu vou achar ele, se tiver multa a gente divide, para transferir eu ajudo ele a dividir e para resolver. E o rapaz que está com o carro agora, se ele estiver vendo a reportagem, que ele me procure, por favor, para a gente resolver, que eu não sei mais o que fazer. Eu estou desesperada, estou sem dormir, tomo remédio controlado, remédio de pressão, estou sem saber o que fazer, não consigo dormir, procuro um, procuro outro, já fui na delegacia, não resolvi nada e só sei que o carro está no interior, que eu preciso resolver. Eu ajudo até transferir se eu preciso. Está aí, portanto, o desabafo da Patrícia e Maria, é um problema seríssimo, né? Porque o carro, quando é vendido, tem que passar imediatamente, mas tem esses esquecimentos aí, que termina dando a dor de cabeça danada. Portanto, se você estiver assistindo a reportagem, entra em contato com a Patrícia, tá? Para livrar ela dessa bronca. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Bouglas Magalhães, Cidade Alerta, Sergipe. Dona Patrícia, não se aveste não, porque procurando acha. Quando se vende um veículo pessoal, tem um dute que é para repassar a propriedade, o recibo também. Então, quando você for fazer esse tipo de transação, observa tudo isso para não cair no mesmo problema que ela está, tá certo? Vamos falar de coisas...